Para manter a cidade limpa, equipes da Secretaria de Serviços Públicos dão continuidade às ações de manutenção de ruas e recuperação de galerias. Na última semana, mais dois bairros foram atendidos com ações de capina, roçada e varrição. No Jardim Europa, as ruas Pastor Virgílio de Miranda e Durval Fonseca receberam faxinaço municipal. No Vale do Paraíso, outra turma trabalhou na limpeza do passeio público e do grande muro de pedras construído para a contenção de um trecho da Avenida Delfim Moreira. No final da tarefa, uma retroescavadeira e um caminhão auxiliaram na remoção do lixo produzido. Outra frente trabalhou na recuperação da rede de drenagem da Alameda João Vargas, no recanto dos artistas. Uma ligação de esgoto feita incorretamente por morador provocou vazamento na galeria. Operários refizeram a conexão, acertaram a caixa de passagem e limparam as manilhas, devolvendo o fluxo normal da rede. Operário Fonseca